Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Papa Francisco realizou há poucos dias sua segunda viagem apostólica internacional no cinquentenário do histórico encontro do Papa Paulo VI com o patriarca Atenágoras I Naquela ocasião, os dois protagonizaram em significativos abraço e beijo da paz a superação de séculos de distância e desconfiança O mundo inteiro ficou edificado com a capacidade dos dois líderes religiosos de expressarem com poucas palavras e gestos corajosos a realização do mandamento novo de Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Naquele encontro foram anuladas as excomunhões recíprocas do grande cisma do Oriente do ano de 1054 Foi dado um passo significativo na busca da comunhão entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla Dali nasceu uma declaração assinada no mesmo ano de 1965 Simultaneamente No encontro público no Conselho Vaticano II E uma cerimônia especial em Istambul Mostrando o grande desejo de reconciliação Entre ambas as igrejas Cultura do encontro Dali para frente Na festa de São Pedro Uma delegação do patriarcado de Constantinopla Faz a visita de André O irmão a Pedro Na festa de Santo André É a sede de Roma Que envia seus representantes ao encontro do sucessor de André Atenágoras I Uma figura exponencial do cristianismo do século XX Chegava a afirmar Que pensava Falava E fazia o mesmo que Paulo VI Tal a comunhão de alma existente entre os dois Em 1974 E Atenágoras já havia falecido No décimo aniversário do encontro da Terra Santa Paulo VI Ao receber o chefe da delegação do patriarcado Inclinou-se e beijou-lhe os pés Gesto certamente mais expressivo Do que muitas rodadas de estudos E debates Cultura do encontro No dia 20 de março de 2013 O patriarca ortodoxo de Constantinopla Bartolomeu I Convidou o Papa Francisco A uma viagem com ele à Terra Santa Em homenagem aos pioneiros do diálogo entre católicos e ortodoxos Como um novo símbolo de reconciliação Agora Como acompanhamos nesses dias Os dois peregrinaram juntos E realizaram um encontro igualmente histórico e simbólico Cujos frutos se multiplicarão por muito tempo Para católicos e ortodoxos Cultura do encontro O Papa Francisco tem se esmerado em gestos Que apontam para esta cultura do encontro Ao mostrar ao mundo Tantas vezes levado a fazer propaganda do mal e da violência Que se espalham por toda parte Que existe na humanidade Uma reserva de bondade E um imenso potencial Para pensar E agir de forma diferente Pois Deus nos fez para a vida Para a felicidade Para a salvação Na solenidade da ascensão de Jesus Celebrada com muita dignidade Por ortodoxos e católicos O Santo Padre enviou à igreja e ao mundo Uma mensagem intitulada Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro É que o tempo que vai da ascensão e do Pentecostes Até a vinda do Senhor no final dos tempos Enquanto todos os cristãos clamam Maranatá, vem Senhor Jesus É chamado O tempo da comunicação da boa nova A visibilidade Do mistério de Cristo está Agora entregue em nossas mãos Para que o Evangelho chegue até os confins da terra Semeando A cultura do encontro O Santo Padre constatou Que no mundo que se torna cada vez menor Pelos progressos feitos nos transportes e tecnologias de comunicação As pessoas podem estar interligadas Mas persistem distâncias escandalosas entre elas E entre as classes sociais Exclusão Marginalização Pobreza Conflitos de toda a ordem Inclusive religiosos Neste mundo Os meios de comunicação Particularmente a internet Podem ajudar a superar os muros existentes Com a condição De que estejamos prontos a ouvir e aprender uns dos outros Harmonizando as diferenças Por meio de formas de diálogo Que permitam crescer na compreensão E no respeito Ensina o Papa Que a cultura do encontro Requer que estejamos dispostos Não só a dar Mas também a receber dos outros Isto é uma coisa boa É um dom de Deus Diz o Santo Padre É cultura do encontro No entanto Constata Papa Francisco Ao risco De que a velocidade da informação Supere A nossa capacidade de reflexão E discernimento Impedindo uma expressão equilibrada E correta de si mesmo A variedade das opiniões Pode ser uma riqueza Mas é possível ficar em informações Que correspondem apenas Às nossas expectativas Interesses Ideias Ou quadros políticos Ou econômicos O desejo de conexão Infelizmente pode nos isolar Do nosso próximo De quem está perto de nós Ou levar-nos a ignorar As pessoas Que não tem acesso Aos meios de comunicação social É hora de rever Corajosamente Para cultivar A autêntica Cultura do encontro Na mesma mensagem O Papa sugere Alguns passos Para valorizar mais E desfrutar com dignidade Os meios de comunicação Recuperar o sentido Da calma Capacidade de fazer silêncio Para escutar Paciência para compreender Quem é diferente de nós Apreciar os grandes valores Inspirados no cristianismo Como a visão do ser humano Enquanto pessoa O valor do matrimônio E da família A distinção entre Esfera religiosa Esfera política Os princípios De solidariedade E subsidiariedade Entre outros valores E aponta um caminho Para que a comunicação Esteja a serviço De uma autêntica Cultura do encontro Lembrando a parábola Do bom samaritano Quem comunica Faz-se próximo E o bom samaritano Cuida do homem Que encontra Quase morto Ao lado da estrada Comunicar-se É escolher a proximidade Comunicar Comunicar Significa tomar Consciência De que somos humanos Filhos de Deus Cultura do encontro Nesta semana O Papa Francisco E o Patriarca Bartolomeu Acompanhados pela oração De todos os cristãos Percorreram Estradas do mundo Onde as pessoas vivem Congestionadas De humanidade Muitas vezes Humanidade ferida Experimentaram A cultura do encontro Para levar calor E inflamar o coração Afim de que todos Se deixem envolver No caminho Da busca da verdade E do sentido Da existência humana Ajudaram os cristãos A ser uma igreja Companheira de estrada Que sabe Pôr-se a caminho Com todos Para transmitir Aos outros A beleza de Deus Construindo juntos A cultura do encontro Permaneça conosco Caríssimo irmão Caríssimo irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos na novena De Pentecostes Vivemos a semana De oração Pela unidade Dos cristãos Tivemos Uma série De reflexões Nesses dias Que nos ilustraram O conhecimento maior Da nossa vida De igreja A proposta De oração E a proposta Do ecumenismo Nós ampliamos Os nossos horizontes Durante a próxima semana Padre André Teles Estará com vocês Na conversa Com meu povo Neste final de semana Eu participo De uma reunião Em Roma Uma convocação Feita pela renovação Carismática Da Itália E eu fui convidado A participar E amanhã Terei a alegria De estar Com o Papa Francisco No Estádio Olímpico De Roma Neste grande encontro De dois dias Domingo e segunda-feira Porque segunda-feira É feriado em Roma Para Este encontro De oração E de evangelização E como eu fui convidado Eu participo Nesses dois dias E peço a vocês Que nos acompanhem A todos Os que Vamos participar Com as suas orações E durante esses dias Até a quinta-feira Eu participarei De outros Acontecimentos E de contatos A serviço Da nossa Arquidiocese Para retornar A nossa Labuta diária E no sábado A nossa Vigília de Pentecostes Que acontecerá Na Praça Santuário Na frente da Basílica de Nazaré Um espaço Lindo Magnífico Como Deus conduz As coisas Tivemos dificuldades Que não foram Insuperáveis Dificuldades De outros espaços Que tínhamos pensado Mas Deus conduziu Tudo Porque Hoje tem A coroação Da imagem Nossa Senhora de Nazaré Santa Missa Que é presidida Por Dom Irineu Depois Nós continuamos Estendemos Tudo isso Até o Pentecostes Pedindo as luzes Do Espírito Santo E faremos a vigília No dia 7 Sábado A partir das 16 horas Estejam lá Nos vários pontos Que serão Orientados Durante esta semana Os representantes Das várias regiões Pastorais Nós faremos Com que Essas 6 Processões De vários pontos Ali da praça Que vão chegar Até o local Do nosso encontro Para a celebração Da Santa Missa Preparemos-nos Porque será Muito bonito O jeito Que vamos celebrar A vigília de Pentecostes E todos estão convidados Ninguém se exclua Ninguém fique fora Movimentem-se As paróquias Neste final de semana Para Que as pessoas Todas possam Participar Com alegria Da nossa Vigília de Pentecostes Da Arquidiocese De Belém E agora As perguntas Que as pessoas Nos enviaram Pergunta de Miriam Carneiro Paróquia Jesus Bom Samaritano Dom Alberto Eu gostaria De perguntar Para o senhor Sobre a liberdade De gênero Que posição Nós Enquanto pais Cristãos Deveremos assumir Dentro da nossa casa A respeito Desse assunto Miriam Muito obrigado Para a sua pergunta Você sabe Que a pressão Da igreja católica De outras igrejas De outros grupos Conseguiu Barrar Que essa chamada Ideologia De gênero Fosse aprovada Para entrar No plano nacional De educação Mas existem Infelizmente Muitas forças E se essas forças Lutam Pelas suas ideias Temos nós Temos nós também O direito De lutar Pelas nossas Em poucas palavras Essa ideologia De gênero Vai dizer o seguinte Que Sexo masculino Feminino Não foram dados Por Deus Pela natureza Trata-se apenas De uma questão De escolha Quando nós sabemos Pela palavra de Deus Deus criou Homem e mulher Com todo respeito Que eu devo ter As pessoas Que tem tendências Homossexuais Mas eu tenho O direito E o dever De afirmar Que Deus criou Homem e mulher Não criou Mais do que Dois gêneros Essa é a perspectiva Que nós cristãos Acreditamos Educar os filhos Aí na sua casa No respeito A qualquer pessoa Sem discriminação De ninguém Mas educar os filhos Naquilo que Corresponde A doutrina Da igreja A concepção Sadia Do ser humano Portanto Essa é a perspectiva Que nós temos E os pais e mães Podem ajudar os filhos A viver Nesta direção Próxima pergunta É de Agnaldo Carneiro Também Jesus Bom São Maritano Dom Humberto Gostaria de perguntar Para o senhor Qual é o posicionamento Da igreja A respeito Da responsabilidade Dos pais Na transmissão Da fé Aos filhos Muito obrigado Agnaldo Quando os bispos Se reuniram Há vários anos Atrás Numa das conferências Do Episcopado Latinoamericano Do Caribe Do Caribe Na cidade de Puebla No México Tem uma afirmação Lindíssima O pai e a mãe Começam a evangelizar O filho ou filha No dia em que geram Esta criança A evangelização Começa com o amor Com que esta nova criatura É gerada Pai e mãe Precisam Estar atentos Porque os valores Que são transmitidos Em casa Valores da partilha Valores do respeito Às pessoas Já são um caminho De evangelização A formação Para a oração Quando os pais Ensinam os filhos A rezarem Quando os pais Tomam consciência De que A primeira responsabilidade Na educação Da fé Cabe a eles Não em primeiro lugar A catequista Ou ao catequista Essa pessoa Pode ajudar Mas em primeiro lugar É a própria família Depois o acompanhamento Da criança No seu progredir De vida Na igreja Nós estamos insistindo Para que Bem cedinho Pelos quatro anos Comece Uma catequese De iniciação Que vai acompanhando Pouco a pouco Estamos trabalhando Para que na nossa Arquidiocese A primeira comunhão Seja antecipada Não fique para só Dez, onze ou doze anos Aproveitando A graça Do tempo De maior abertura Para Deus Na vida da criança O acompanhamento Das várias etapas De formação A oração Em família A leitura Da palavra De Deus O ensinamento Para que a palavra Seja vivida E daí por diante Muitas coisas Bonitas Que os pais Podem fazer Com simplicidade No alcance Da vida deles Obrigado Para a sua pergunta Porque estimula Muita gente A viver dessa forma E agora Ouviremos Sandy e Cristina Também do Tapanal Bom, essa semana A minha paróquia Tem feito A semana da vida E para celebrar a vida Uma das coisas Que tira a vida Da juventude Hoje É a idolatria E o que o senhor Pensa sobre a idolatria A universidade Aos estudos A faculdade E como o senhor Pensa que a igreja Tem ajudado esses jovens A viver Na igreja Sem a idolatria Aos estudos Muito obrigado Sandy Pela forma Como você Se referiu A esse drama Que é A vida da universidade Parece que a pessoa Abre um parênteses Deixa para trás A sua experiência religiosa E só vai fechar As parênteses E às vezes Nem fecha Porque às vezes Perde a fé Quando sai da universidade Parece que é um Bombardeamento Um tiroteio Sobre a pessoa Para ela não viver A sua fé Mas tem muita coisa Boa por aí Pastoral universitária Na nossa arquidiocese Está recobrando Tanta força Tem grupos Por exemplo Os grupos de oração Universitários Há poucos dias Eu celebrei uma santa missa Lá Na Ufra Tem grupo Que ali Toda semana Se reúne Interessante Como esses jovens Universitários Conseguem Aproveitar 15 minutos E fazer um momento E fazer um momento De grupo de oração Então É um jeito Da gente enfrentar Depois a gente Precisa pensar Olha A minha escolha É por Deus É por seguir Jesus Cristo Qualquer estudo É um instrumental A ser usado Mas Você tem razão Eu não posso Transformar O meu estudo O livro O título A carreira No ídolo Porque só Deus Nós devemos adorar Portanto Gostei da forma Como você Se referiu A esta Quase que Ideologia De títulos E coisas A qualquer custo Muito obrigado Lucineide Cunha Também do Tapanã Dom Alberto Eu sou ligada No conversa Com meu povo Então durante A semana da vida E hoje Principalmente Durante a vossa Humilhia Algo me questionou É que Sabemos que A educação cristã É fundamental Na vida do ser humano E nós sabemos também Que a educação cristã Ela saiu Dos parâmetros Curriculares Hoje Ela é optativa O que a CNBB Tem repensado A esse respeito Como você Nos falaria Algo Desse fato De hoje A educação cristã Ser apenas Optativa Obrigada Eu acho que a gente Precisa explicar Bem uma coisa Dona Lucineide O ensino público Ele tem que ser Bem aberto Eu digo sinceramente Que gostaria De chegar a um ponto Acho difícil A altura em que nós Nos encontramos O único estado O único estado que conseguiu Fazer isso Foi o estado do Rio de Janeiro Já há muitos anos Conseguiram uma luta Na questão do ensino religioso Mantendo o ensino religioso Confessional Mas Na maior parte Dos estados do Brasil Isso não é possível E não acredito que seja possível Entre nós Então no ensino público Se dá uma cultura religiosa Abrindo a pessoa Para a compreensão Do transcendente E as várias manifestações Religiosas Que podem existir Nós temos que respeitar Mas também Fazer questão Que os professores Ou professoras Desse chamado Ensino religioso Que às vezes Se esbaldam Sobretudo Quando é para criticar A igreja católica Infelizmente Não mantém A necessária Isenção E o respeito As várias manifestações Religiosas Então aí A gente tem que Formar os filhos Para que eles também Exijam o respeito A profissão religiosa Cristã Que eles têm Mas O Sineide Educação cristã Precisamos fazê-la Na família cristã Na paróquia Na comunidade Esse é o grande desafio Que nós temos E sermos competentes Na formação cristã De tal forma Que as nossas crianças Adolescentes e jovens Possam dar Testemunho Onde quer que se encontrem Inclusive Em nossas Escolas Que tem uma mentalidade Laica De As vezes Valorização Outras vezes Até de desrespeito Das diversas manifestações Religiosas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto